Na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram a revisão salarial dos servidores de seis instituições, incluindo o Poder Legislativo. A revisão geral anual atualiza os salários dos servidores públicos aos índices da inflação. Neste ano, o percentual de 5,79% foi definido para a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Ministério Público e Ministério Público de Contas. Foi dada a revisão salarial de maneira isonômica de 5,79% aos poderes, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Defensoria Pública, Assembleia e também Tribunal de Justiça. Os parlamentares aprovaram também a atualização do subsídio dos procuradores jurídicos do Legislativo, do Ministério Público do Estado e do Ministério Público de Contas. Veste que há uma indexação de subsídio dos procuradores, tanto do Executivo, de várias carreiras que recebem por subsídio ao salário do ministro do STF. Então, como houve um aumento, não é mais justo do que a gente fazer essa indexação e ajustar. Então, foi um pequeno ajuste no salário, no subsídio dos procuradores dessa casa. A adequações aos planos de cargos e carreiras do Tribunal de Justiça de Roraima, Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual, também foram analisados e aprovados. Para o Judiciário, os deputados aprovaram também as alterações no Código da Organização Judiciária.